Boa tarde a todos, meu nome é Sebastiana Vieira Filha, eu sou filha do senhor Antônio Aloy Gandra, que na época do massacre era funcionário da Uzi Minas e trabalhava na vigilância. Ele, meu irmão e meu primo ficaram por três dias presos dentro da área da Uzi Minas com medo desses tiroteios que aconteceram e reforçando os relatos do senhor Francisco e da senhora Conceição, ele foi um dos que saiu com as costas todas rasgadas de arame farpado, tentando fugir dos tiros. Chegou em casa totalmente desfigurado, ficou com fome esses dias todos. Na época, eu e meus irmãos estudávamos numa escola que era perto da portaria da Uzi Minas, ali onde chamavam de Senai, porque não existia ainda escola estadual no burro e tiro para as primeiras famílias que mudaram para lá. E nós ficamos, inclusive, sem poder ir para a escola porque aquilo ali estava coalhado de policiais e dando tiro em quem passasse. E meu pai foi um dos que chegou em casa todo machucado por passar debaixo de cerca de arame farpado para não levar tiro. Mas ele, antes de acontecer isso, ele chegava em casa. Ele sempre contava para a gente tudo o que acontecia, apesar da pouca escolaridade dele, mas era um homem muito politizado. Tudo o que acontecia ele contava em casa. A gente só sabia que ele contava que estava havendo muita perseguição dentro da Uzi Minas e muito nervoso. E nesse dia ele foi trabalhar e não voltou. Ficou três dias dentro da área da usina. E o que minha mãe podia fazer, nós começamos a orar mesmo e pedir a Deus que, onde ele estivesse, que estivesse bem. Foi quando ele chegou e contou o que que estava acontecendo dentro da usina e nas imediações. Eu queria fazer uma pergunta, senhora, porque eu fiquei meio em dúvida, eu fiquei meio em dúvida. A senhora falou que ele ficou preso ou escondeu? É, preso dessa forma, escondendo. Ele escondeu então? Escondendo, é, preso assim. Não por policiais que prenderam, algemaram, não. Ele ficou escondido justamente para não sofrer. Dentro da área da Uzi Minas. E qual foi a outra pessoa que ficou com ele? Meu irmão, que na época era maquinista da Uzi Minas. E meu primo, filho da irmã da minha mãe. Os nomes dele, por favor. Meu irmão Geraldo Magela Vieira. E meu primo, é José, eu não lembro que a gente chamava de Zezé, mas é só isso. Muito obrigada, senhora. Obrigada. 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 Obrigada.